Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Prof. Conf, que é uma plataforma de videoconferência muito bacana. Ela tem alguns recursos que outras não tem, como no plano free para mais de 25 participantes. Então se você está procurando uma plataforma para fazer suas reuniões online ou até mesmo para dar cursos online, o Prof. Conf pode ser uma ótima solução e é isso que eu vou mostrar para vocês neste TechCast. Mas antes eu quero pedir mais uma vez que você curta e compartilhe esse vídeo e não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho, porque só assim eu consigo continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Agora, sem mais churumelas, vamos direto conhecer o Prof. Conf. Esse aqui é o site oficial do Prof. Conf, que é a plataforma para você fazer videoconferência online. O bacana é que você não precisa instalar nada, tudo roda direto no navegador e nos meus testes eu consegui fazer reuniões no Firefox e no Chrome. No Edge eu não tentei, mas tudo indica que ele também é compatível. Então eu acho que vale a pena você também fazer um teste aí antes de marcar uma reunião, só para não ficar meio perdido lá e acabar convidando todo mundo e ninguém poder acessar. Então antes é legal que você teste em todos os navegadores que você tem, para só depois marcar a reunião. vídeo, mas nos meus testes aqui, Chrome e Firefox, ó, lindo, rodou leve, lindo e solto. E o legal do Prof. Conf é que os vídeos são em HD e se você assinar um plano premium, que eu já vou mostrar aqui, você ainda pode gravar essas conferências, essas videoconferências e depois compartilhar este vídeo aonde você quiser, inclusive no YouTube. Você dá um curso online e depois, se você quiser, você disponibiliza esse curso para outras pessoas, através de qualquer plataforma. Ele vai gravar lá um MP4 em HD, com todo mundo participando e assim você tem como compartilhar esse conteúdo do jeito que você quiser depois. Aqui no site oficial, você vai encontrar as informações sobre a plataforma. E o mais legal é que você vai encontrar as funcionalidades, o que ela faz. E é aqui que ele se destaca. O que eu achei muito bacana é que você pode ter até 25 pessoas ali ao mesmo tempo. Isso é algo que não tem em outras plataformas como essa. E outra coisa que é mais legal ainda é que você, como eu já falei, você pode gravar toda a sua reunião para depois você compartilhar ela em qualquer outro lugar. No pricing, você vai ver os planos disponíveis. Esse que eu utilizo é o gratuito. Ele já me atende 100%. Eu consigo ter ali reuniões com várias pessoas. Eu nunca vou chegar a ter 25 pessoas participando de uma reunião comigo. Mas eu já tive com 12. E olha só, funcionou aqui no Prof. Conf. Você tem a qualidade HD dos vídeos, então você consegue transmitir e receber vídeos em HD. Não só você vai estar com uma imagem boa, mas as outras pessoas também. E todo mundo vai estar se vendo lindo e bonito na telinha do computador. Você tem como compartilhar a tela, a sua tela ou a tela de qualquer outro participante. E você tem também como enviar e receber arquivos enquanto você estiver dentro da reunião ali da videoconferência. O legal é que você faz o login, você cria uma conta gratuita. Você já cai num painel onde você tem uma agenda com todas as reuniões que você já fez. Um recurso que eu achei bem bacana aqui é essa parte de agendamento. Onde você pode criar futuras videoconferências, inclusive com horário, data e participantes. E outra coisa que é legal é que você pode definir como privado. Quem for participar não pode convidar outras pessoas. Isso é sensacional. Para criar aqui uma videoconferência tranquila, você clica no botãozinho de Start. Ele vai iniciar todo o processo no próprio navegador. Ele vai ver se você tem webcam. Vai ver se você tem um microfone. E depois você pode só arrumar uma outra configuração. Eu estou usando uma outra webcam aqui e ela está bem desfocada. Então, eu acho que eu não vou conseguir arrumar isso agora porque eu tenho que entrar nas configurações. Mas só para não entrar em conflito com essa outra que eu estou utilizando, eu configurei ela aqui no meu navegador. Mas também, você pode vir aqui e alterar. Você vem na parte de gerenciamento do Chrome. E depois você tem aqui o microfone. Onde você põe qualquer microfone que você queira. Ou qualquer webcam que você tenha plugado, conectado no seu computador. Então, ele é bem tranquilo quanto a isso. Tudo que você precisa configurar é direto no Chrome. Não na plataforma, não no ProfConf. Daí aqui, tem algumas coisas bem legais. Você tem a relação de participantes. Quem está participando da sua videoconferência. Você tem uma parte de chat, de bate-papo em tempo real. Você tem como compartilhar não só a sua tela. Não só o que você está vendo. Como também coisas que estão em arquivos no seu computador. Ou que estão no YouTube. Ou até mesmo criar um quadro branco. Onde você pode desenhar. Onde você pode demonstrar alguma coisa ali. Que faz parte da reunião que você está participando. Ou está gerenciando. Aqui embaixo, você também tem mais alguns recursos. Do lado direito. Você tem como dar uma arrumada aqui nessa imagem. Nesse thumb que aparece do vídeo. Você tem também como esconder o seu vídeo. De repente, você não quer ficar vendo o seu vídeo. Aí você põe ele ou não. Você quer só ver os vídeos dos participantes e não o seu. Você tem também como mostrar aqui este background. Que é o background aqui do meu navegador. Você tem também como não mostrar os participantes que não possuem vídeo. E aparecer todas as pessoas que estão participando da reunião. Vão aparecer aqui com um videozinho bonitinho. Aquele que não está com vídeo. Você pode simplesmente sumir com ele. Assim, você pode deixar a tela bem organizada. Apenas do jeito que você quer ali. Do jeito que você gosta de manter a sua reunião. A sua videoconferência. Aqui em cima tem mais alguns controles. Você tem como mutar o áudio. Então, não vai gravar o seu áudio. Você não vai transmitir o seu áudio. Você tem como também cortar a webcam. Assim, ninguém vai te ver. E você pode deixar apenas o microfone. E aí, as pessoas vão apenas escutar a sua voz. Aqui é para sair da videoconferência. Aqui, olha só que legal. Você tem a qualidade da sua conexão. Então, se de repente você está aí num 4G ou num Wi-Fi bem fraquinho. Ele vai mostrar aqui para você. Nesse carinha aqui. Nesse maisinho. É onde você tem o link da sua videoconferência. Onde você pode copiar e enviar para quem vai participar da reunião. Ou então, mandar um invite pela própria plataforma. Daí, ele vai lá. Clica no link que vai chegar no e-mail dele. E já pode participar da sua videoconferência. Essa parte aqui é legal. Mas ela só funciona se você pagar por um plano premium. Aqui do Prof. Conf. Que é o recurso de gravar tudo o que você está fazendo. Mas isso você também consegue resolver de outras formas. Mas se você quiser investir 12 dólares mensais. Você já vai ter esse recurso. Você também consegue colocar em tela cheia. Deixar em full screen a sua conferência. Então, deixa eu só voltar meu vídeo. Só para ficar mais fácil aqui. Está aqui. Voltei o vídeo. Olha só. Você muda como vai ser visualizado. Está vendo? Você pode pôr em full screen. Você pode tirar do full screen. Você pode personalizar a sua transmissão. A sua reunião. Do jeito que achar mais fácil. Você também tem um menuzinho aqui de ferramentas. Onde você pode também definir qual o microfone e a câmera que você vai usar. E aqui embaixo ele mostra qual a qualidade da configuração que você está utilizando. Na parte de compartilhamento. É onde você define se somente quem criou a videoconferência. A reunião pode fazer o compartilhamento da tela e dos arquivos. Agora, se você quer que todo mundo que está participando compartilhe. É aqui que você define isso. E também tem os participantes. Você pode simplesmente deixar isso privado. E aí apenas quem você autorizar vai poder entrar. Mesmo se a pessoa tiver o link. Se você que criou a videoconferência não autorizar. Ela não entra. Então isso aqui é bem bacana também. Para manter um controle. E aqui no avançado. É onde você define também o idioma. Mas infelizmente por enquanto só tem o idioma de inglês. E esse aqui deve ser russo ou alguma outra coisa assim. Que eu não tenho a mínima ideia. Mas pelo menos o inglês eu acho que você vai conseguir usar aí sem nenhum problema ou dor de cabeça. E depois que você finaliza a sua conferência. Você volta para o painel do Prof. Conf. Onde tem tudo registrado. Se você fizer 20 reuniões no mês. Você vai ter as 20 reuniões aqui. Desta forma você sabe quem participou. O horário que você fez essa reunião. E qual foi o assunto, o tema daquela videoconferência. Então acho que é bem bacana. Principalmente se você está querendo dar cursos online ao vivo. Ali em tempo real. E depois compartilhar com os alunos o que foi falado. De repente você tem 20 alunos. E apenas 15 puderam participar naquele dia, naquele horário. E você pega o que você gravou ali, o vídeo. E envia para ele. Distribui para esses outros 10 alunos que não puderam participar. Esses outros 5, 10 alunos que não puderam participar. E desta forma você tem tudo registrado, tudo guardadinho dentro do próprio Prof. Conf. Dentro da própria aplicação. Se você achou este conteúdo legal, deixe nos comentários. Para que eu possa trazer mais ferramentas como essa. E cada vez mais produzir conteúdos que sejam relevantes para você. Então como sempre, comente todos os vídeos aqui do canal. Porque só assim eu posso saber se está sendo legal ou não. E claro, curte, compartilha, envia para os amigos, assina o canal, clica no sininho. Como eu sempre peço. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.